Fala galera do São Paulo, Nilson, aqui quem fala é o Gregori Claro e é o seguinte, está confirmado a contratação do goleiro Jandrei, é do Tricolor aí junto ao Santos, goleiro que tem 28 anos de idade, fez um jogo só pelo Santos, mas tinha um contratinho dele lá até o final do Paulistão de 2022. O São Paulo foi obviamente porque emprestou também o Lucas Ferri para o Náutico, só tinha o Thiago Couto ali de reserva, então não tinha nenhum goleiro outro para ser o sombra do Thiago Volpi, e aí foi, fez uma oferta ali para o Jandrei, e aí acabou contratando então esse jogador num contrato de dois anos, então o Jandrei é o novo goleiro do São Paulo, chega para ser reserva, ponto. Naturalmente que o São Paulo não contratou nenhum goleiro de nome, até porque não tem dinheiro para isso, então o que veio do mercado foi o que? Jandrei, é o que tem para hoje, bom goleiro? Bom goleiro, mas é mesmo nível de Jean, entre outros que o São Paulo já teve. Agora é torcer óbvio para o goleiro se destacar nos treinamentos e quem sabe aí garantir uma vaga de titular. O São Paulo precisa pensar sempre grande, precisa pensar que o goleiro tenha, sei lá, futuro para ser um baita goleiro de São Paulo. Óbvio que o cara já tem 28 anos de idade, já não é mais nenhum garoto, mas é isso, tem que ter uma briga sadia com o Thiago Volpi, o goleiro não pode se acomodar, até porque o Volpi tem altos e baixos. Então chega para o São Paulo, dois anos de contrato, rescindiu ali o contrato com o Santos, tinha um pouquinho só mais de contrato até o final do Paulistão, o que facilitou para o São Paulo negociar e trazer aí o Jandrei aqui para o time do Morumbi. E eu quero saber a sua opinião, torcedor São Paulino, você gostou dessa contratação? Sim ou não? Já deixa seu comentário aí abaixo, já dá o seu likezão aí e diz seguir o canal do São Paulo News aqui no YouTube, certo? É isso, rapaziada, vamos ficando por aqui, qualquer novidade, meu, fica de olho no canal. Valeu, Morrinho, tamo junto.